Esse aqui é o meu banheirinho de visita, hoje eu vou dar uma lavada nele, porque eu não lavo ele direto, sabe? Porque como quase não usam, né? Aí tá aqui, preciso lavar ele, vou lavar ele hoje. Aqui é uma plantinha, meus banheiros não tem box ainda, tá? Mas devagar, devagar a gente chega lá, né? Vou mostrar pra vocês aqui o quarto, aqui essas roupas tudo pra me guardar, aqui os trabalhos que eu fiz as aplicações, aqui esse trabalhinho de crochê que eu tenho ali que depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, que eu tô fazendo já, mas eu vou mostrar pra vocês, a sala tá assim, a bíblia que eu acabei de ler, aqui tá tudo vazio porque ontem choveu e eu peguei as minhas plantas e coloquei lá fora pra banhar, né? Então ali, sacolinha que eu já tirei lixo, que eu vou guardar, tá o balde, ó menina, aqui é o jeito que eu limpo a casa, tá? Porque se eu abaixar, eu não levanto, então eu tenho que pôr num balde, às vezes eu tenho duas cadeiras, né? Esse aqui eu passo a primeira água e inchar com a outra, porque eu não aguento abaixar. As minhas paredes, menina, tão lindas, toda lisinha assim, ó, toda pintadinha que o menino pintou, mais, ó, filtração aqui que virou, tá boiando todo as minhas paredes, não sei mais o que fazer. Ficou tão feio, né? Tudo liso, tudo bonito, ó, pra vocês verem, ó, viu? Tá acontecendo isso aqui em casa. Nossa, mas a gente fica bem chateada porque é tão caro, né? Tudo muito caro. E de repente vira isso, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ontem eu assei umas coxinhas aqui, nós fraios, tá aqui pra limpar, guardar, né? Limpar. Uns frutos, minha plantinha da mamãe. A minha pia tá repreta de louça. Bastante louça pra lavar. As garrafas, eu lavo pra encher também, né? Aí tem essas baguncinhas aqui, elas tá todas banhadinhas, não vou mexer com elas, só segunda-feira. E vamos que vamos, né? Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês agora ou antes e depois ou depois pra vocês, tá bom? Até eu comprar meu tripé, vai ser assim, tá? Eu vou, aqui tem umas roupinhas pra me lavar, mas pouca, aqui tem uns que eu estendi ontem à noite. Já tá bem. Aqui vai ser os produtos que eu vou usar hoje. Eu uso esse verde aqui com álcool. E esse aqui eu gosto de usar nos vasos, menina, fica limpinho os vasos, sabe? Eu uso, esse aqui é um cheirinho, perfume, ó, muito gostoso, dá aroma, tá sem esse aroma. Bom dia, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Hoje é sábado. E eu tô aqui tomando um cafezinho, vamos? Dar um cafezinho comigo, acabei de colocar um cafezinho. Vamos tomar aqui um cafezinho, né? Começar o dia hoje. Bom, né? Eu amo o cafezinho. Menina, eu já tô com os cabelos espatifados, porque... Eu já levantei hoje, limpei meu quarto, lavei meu banheiro. Eu fiz café, porque eu tenho que ir na papelaria Brasil, que tem que ir na minha cidade, comprar umas argolinhas pra... Fazer um porta-prato pra mulher. Se eles não ligarem, chega lá o fio. Eu vou fazer um videozinho pra vocês lá, tá? Vou pedir pra eles, se eles permitirem, daí eu vou fazer um videozinho, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe nosso dia hoje, né, meninas? É um sábado, né? Final de semana chegou. E nós aqui, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Que o Senhor Deus permita um dia maravilhoso pra nós, né, meninas? Se vocês não estejam bem, vai ficar bem em nome de Jesus, porque esse nome é a poder, né? E nós confiamos no Senhor, Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus fiel, o Deus tremendo. E eu amo esse Deus. É maravilhoso servir esse Deus que ainda não inscreveu no meu canal. Vai lá, menina, inscreve lá. Adicione o sininho, tá? Compartilha meus videos para que outras pessoas tenham acesso, né? Compartilha com a família de vocês, me ajuda. Me dá essa força. Eu comecei agora, agora que vai pro quarto vídeo pro canal. Então, eu tenho bastante dificuldade pra gravar, porque já tô começando, né? Vocês sabem que não é fácil. Mas Deus vai me dar vitória. Eu ainda não tenho tripé pra mim gravar pra vocês. Eu ainda não consigo mostrar toda a minha rotina, por conta que eu não tenho tripé, né? Mas, com fé em Deus, eu vou comprar um. E daí vai ficar melhor, né? Pra mim gravar pra vocês. É que eu fui pegar minha bíblia ali, por isso que eu baixei. Mas, Deus vai dar vitória, né? Tudo no começo é difícil, né? Nada é fácil. Porque o Senhor falou pra nós, né? Ele não falou pra nós que tudo seria fácil, né? Tudo é difícil. Então, mas a gente consegue, né? Vou mostrar aqui. Vou mandar a louça pra vocês, tá? Eu vou botar a louça agora. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Me desculpa pela iluminação, não é muito boa. Mas eu vou tentar, tá? Mostrar pra vocês aqui. Meus amores. Botar um pouquinho da louça. Pra vocês. Até eu conseguir comprar um tripé pra nós. Bom? Aí eu vou procurar... Estou esforçando o máximo, tá? Pra me dar o melhor de mim pra vocês, tá bom? Mesmo que eu não tenha experiência nenhuma. Ainda, né? Mas é a primeira vez aqui no YouTube. Mas Deus vai me dar graça e força e eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir. Eu vou dar o melhor de mim pra vocês, tá bom? Deus quiser. Aqui meus vídeos de rutina, né? Que eu falei pra vocês. Crochê. Que limpeza. Crocheteira. Vamos lá, que sabe? Crocheteira. É... Correria, né? A gente limpa, a gente cuida da casa, faz crochê. Eu não lavei minha louça ontem porque eu tava muito apurada. Tô fazendo aquele tapetão livre, depois eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô me levando em outra cidade aqui perto. Próxima, onde mora no estúdio. Aí eu tô... Vinha apurada, né? Pra poder... Levar, né? Pra poder levar... Esse tapete lá. Entregar lá pra minha cliente. É... E aí... Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi meninas, meninas, ó, tô aqui ainda na limpeza, tá, quero mostrar mais um pouquinho pra vocês, eu tô fazendo uma mudancinha por aqui, sabe, mudei o fogão, coloquei aqui, o bojão tá aqui, tá, tô dando uma arrumadinha aqui, daí quero mostrar tudo pra vocês, o antes e o depois, tá, olha aqui pra vocês verem, quero dar uma arrumadinha, tá, tudo aqui, isso aqui é a janela do meu quarto, quero limpar aqui, ó, aqui que tava o micro-ondas, passei o micro-ondas pra cá, ó, pra vocês verem, tô dando, fazendo uma mudancinha aqui pra mostrar pra vocês, tá, depois vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar também pra vocês as comprinhas que eu fiz, eu fui correndo, não deu tempo de eu filmá-la pra vocês, as linhas, mas eu prometo pra vocês, da outra vez que eu for, vou filmar, tá, meu fogão tá aqui, tá sujo, vocês estão vendo aí, ainda não limpei, então foi muito corrido, a minha cachorrinha tava sem ração, eu fui correndo lá comprar, tá, eu quero mostrar pra vocês os produtozinhos que eu comprei, tá, a comprinha que eu fiz aqui, eu, vou ver se eu consigo tirar assim com a mão, tá, eu comprei, eu comprei essas toalhinhas aqui pra limpar o sofá, sofá e o banheiro, e comprei esse aqui, ó, bicarbonato de sódio que é pra limpar o sofá, e, só um pouquinho, tá, que eu tenho que tirar com a mão só, e, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, meninas, com a mão só, só um minutinho, tá, ah, essa aqui é a minha comprinha, minhas coisinhas da horta, viu, meninas, esses tomatinhos que vocês estão vendo aí, que abinho, quase todo dia a gente tira da horta, tá, aqui tá, aí eu vou mostrar pra vocês aqui a minha comprinha, ó, aqui, crochê, né, comprei, isso, ó, eu acho que a nota, eu vou ver se a notinha tá aqui, depois eu vou mostrar pra vocês a notinha, tá ali, assim, e as argolinhas, ó, deixa eu tomar aqui pra vocês, aqui tá as argolinhas, a colinha, essa cola, eu só uso pra fixar as flores, eu uso a cola e os popilenas, sabe, é raro usar essa aí, só pra fixar mesmo, mais argolinha, tá, as argolinhas, só um pouquinho, só que isso eu consigo tirar, porque a gente com a mão só, né, ruim, aqui tá, todas as argolinhas que eu comprei, acho que só, já fica arrumadinha, né, você fica animada, né, você fica bem feliz que você arrumou a sua casinha, né, muito bom, então, meninas, eu vou finalizar o vídeo, porque eu já tô bem cansada e continuar, né, eu vou tomar um copinho, um golinho de café e vou continuar a minha faxinha, tá bom? E eu desejo pra vocês um ótimo final de semana, que Papai do Céu proteja cada um de vocês, se tiver algum de vocês triste, se alegra, tá, porque o Senhor é bom, a misericórdia dele é grande, se tiver alguma das minhas amigas, meus amores, minhas queridas doentes, que o Senhor Jesus cure, tá bom? E eu quero agradecer vocês, menina, meninos, que tirou um tempinho, foi no meu canal, escreveu, curtiu, compartilhou meus vídeos, só Deus, só Deus, pra pagar vocês, tá bom? Eu quero, fundo do meu coração, agradecer cada uma que escreveu no meu canal, cada um, cada uma, que vocês vêm assistir meus vídeos, tá bom? Continua escrevendo, escreve no meu canal, adiciona o sininho, tá? Compartilha meus vídeos, pra que mais pessoas tenham acesso no vídeo, né, porque cada vez que vocês adicionam o sininho, o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo, né, e aí vai poder ficar mandando mais vídeos, assim que eu postar os vídeos, ele já manda pra vocês assistirem, né? E que Deus abençoe, meus amores, ficam com Deus, tá bom? E um abraço, um beijo pra cada um de vocês, tchau, fica com Deus, foi!